Fala comigo, pessoal. Bem-vindos a mais um Almoço, Chef Marcos. Tudo bom, Évito? Bem? Estou triste. O que aconteceu? O pessoal está dizendo que eu sou... como demais. Sete conchas. Não sei o que é isso. O que é sete conchas? Sete conchas não explicaram lá. Já vou ler os comentários. Tem explicação de cinco conchas de arroz e duas de feijão. Falaram que significa o homem das sete conchas. Mas a gente está fazendo esse vídeo, pessoal. A gente está lendo todos os comentários. Está tão legal. Porque está tendo tantos comentários esses vídeos de almoço. Não é, Marcos? É. E por conta de um comentário, a gente está fazendo esse vídeo aqui hoje. Que é o comentário do Rogério Machado. Que falou assim, no vídeo da marmita. Da marmita mais bem avaliada de Jundiaí. Delícia Express. Ele comentou assim. Por que vocês não pedem lá do restaurante Cantinho do Norte o Torresmo, que é o mais famoso de Jundiaí? Falei, bom. O seu pedido é uma ordem, Rogério. Aliás, pessoal, comentem aqui embaixo onde vocês querem que a gente almoce. Almoce. Outra pessoa comentou sobre o espoleto, para a gente pedir no espoleto. E o que mais? Tem mais alguns outros comentários e a gente vai ler os comentários, pessoal, daqui a pouco no meio do vídeo. Tá bom? Que está muito legal. Teve um comentário no meu Instagram. O povo pegar aqui, que está no vídeo. A pessoa pediu para fazer isso. Para nós aceitar o pedido deles. Eles fazem o pedido para nós. A gente vai acatar o pedido de vocês. Pessoal, comentem aqui embaixo. Só cuidado nesse comentário, né, Max? Comentar em um restaurante aí, muito caro. Aí nós lascou, né? A gente vai ter que aceitar. Vamos lá. Então... Parcela, né? A gente parcela. Isso aí. Roda a vinheta do Eric aí, galera. Vamos abrir, Max? Vamos lá. O nome do restaurante se chama... O nome do restaurante é Cantinho do Norte. E é um restaurante muito famoso em Jundiaí. Eu entrei nos comentários lá e tem mais de 30 anos. É tipo a Pondoro. A Pondoro tem 34 anos. Esse restaurante tem mais ou menos o mesmo tempo da Pondoro. Então pensa num restaurante tradicional aqui da cidade. Estavam discutindo, Marcos, aqui, ó, sobre a geografia, né? Porque... Culinária nordestina, né? Culinária nordestina, mas o restaurante chama Cantinho do Norte. Em Jundiaí. Mas a comida é do Nordeste. Tudo bem. Muita gente aqui no Sudeste até confunde, pessoal. Alguns estados do Nordeste como se fossem do Norte. E eu tava conversando com um cearense aqui, porque nós pedimos um prato lá do Ceará. É buchada não, né? Não é buchada. Você vai ver já já. E aí ele falou, é verdade, Everton. Muita gente fala, ah, um nortista, eu sou lá do Norte e tal, mas não é. Pessoal, a gente tem que saber que Nordeste é diferente do Norte, tá? Eu, inclusive, era um desses que pensam. O Norte e o Nordeste. Não, não. Eu jurava que não falam do Norte. O Norte é Macapá, Macapá, Amazonas lá de Manaus. Rapaz. Tá aprendendo aqui também no almoço, hein? Né? Aulas de Geografia. E o Rio Grande do Norte, inclusive, não é do estado do Norte. É do Nordeste, Macapá. Você sabia disso? Ah, e leva o nome do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. É, então eu tô achando que isso é igual o pão francês, o pão... É, tá vendo como que é legal? A gente já aprendeu. O pão australiano. O australiano. Que não é da Austrália. A holandesa, que não é da Holanda. A porta holandesa. Ué? Você se sente enganado às vezes, Chef Martins? Tô parecendo meu amigo Richie. Fui enganado. Fui enganado pela culinária, viu? O que que você achou da embalagem? Show. Essa aqui tá bem maneirinha, tá? Mas... Vamos lá. Eu pedi, pessoal, ó... O Eric, você já almoçou, Eric? Hoje não. Hoje eu vim preparar. Hoje ele se lascou. E eu não pedi. Não tem problema. Não, mano. Ontem nós pedimos almoço pro Eric. O que que o Eric fez? Eu até cheguei em casa, comentei com a Rosa, né? Ainda bem que deu a marmita lá em cima pro menino comer. Ah, boa, Marcos. Obrigado. É um desperdício jogar a marmita fora, né? E o Marcos... O Eric chegou aqui na hora do almoço e falou que já tinha comido. É compromisso com o nosso almoço. Aí o que que eu fiz hoje pra castigá-lo? Duas marmitas. Aí... Ó... Mas Eric, vai dar pra três, porque você viu que é bastante comida, tá? É... Pessoal, é o seguinte, ó. O que que eu pedi? Dois pratos. O prato... Um prato típico da culinária nordestina, né? Ele, na verdade, a origem dele é... Ela é creditada ao Ceará. Então é um prato da culinária cearense. Só que é muito famoso no Nordeste, que é o Baião de Dois. Você conhece esse prato, né? Não. Conheço só de nome. Só pela música. Não tem a música? Tem a música. Tem a música, né? Mas... Como é que é? Sabe cantar aí? Ah, não. Baião de Dois. A gente vai fazer uma dupla daqui a pouco. Vamos fazer. Do almoço vai surgir uma dupla. É... Nós é bem fofinho, né? Estamos falando aí. Muito obrigado pelo comentário, galera. É da hora, né? Esse comentário, né? Legal. Bacana. Continuem comentando, pessoal, que a gente tá gostando muito desse quadro. E tem um comentário que eu vou ler aqui também, que é de Curitiba. O cara falou que nós temos que... Eu tô representando muito bem a nossa galera aí. Aê, que bom. A galera de Curitiba? É, a galera de Curitiba. E nós nunca perdemos a humildade nossa, né? É isso aí, pessoal. E galera, é muito bom almoçar junto, não é, Marcos? É, maravilhoso. Você tá sozinho, não tem graça. E agora eu tô gostando que a gente tá almoçando todo dia. E a gente tá sendo obrigado a almoçar juntos aqui, não é, Eric? Eu vou ter... Isso aí. Isso tá muito legal. Tem baião de dois eu nunca experimentei. Nunca experimentou? Tem na cidade que eu moro, tem a festa todo ano. E todo ano eu vou lá pra comer esse baião de dois. Ou acaba, ou a fila tá muito grande, que eu não tenho muita paciência de fila. Ó, o que que eu entendo por baião de dois? Quem é do Nordeste aí pode até me ajudar. É, baião de dois por quê? Porque é o arroz e o feijão. E aí eu tava conversando com o Isaac, que é nosso gerente aqui cearense, e eu falei pra eles, ah, que é o arroz, o feijão e um queijo coalho, né? Tem essa fama do queijo coalho misturado ali no arroz. Ele falou, não, Everton, o queijo coalho na verdade é pra quem é chique lá no Ceará, né? Não tem essa. Foi o paulistano que acrescentou esse queijo coalho aí. Eu tô meio na dúvida agora. Quem souber pode colocar aqui pra gente. Então eu vou dizer uma verdade aqui. Eu desde pequeno como baião de dois, então. Sem saber que era baião de dois. Sem saber. Eu pego o arroz e o feijão misturo na manhã. O feijão que sobra do... Mas e o queijo? Tinha queijo? Não, aí colocava farinha de mandioca. Ah, então é isso aí. Esse é o baião de dois de matogocense. E aí ele acompanha, claro, ele acompanha uma carne. Pode ser, eu pedi uma linguiça pra mim e claro que eu pedi uma carne pra você. Tá? Então uma costelinha. Opa! A sua linguiça, já fiz o pedido dela, viu? Você pediu? Já. Pô louco! Dona Cícera, velho, fala comigo. Obrigado, viu? Ela foi vacinada, né? Logo, logo ela vai estar aqui. Graças a Deus, que bom. Passeando e ela vai trazer, tá? Que bom, Marcos. Muito bom. Então galera, a gente vai experimentar, ó. E a marmita, bem legal, né? A embalagem, né? A embalagem bonitinha, ó. Ela vem com muito cuidado, eles embalam aqui. Adorei a embalagem. Aliás, a gente pode até conhecer esses restaurantes depois que passar toda essa restrição aí. Legal? Aí vai ser muito bom. Gravar no restaurante vai ser mais top ainda. Vai ser bom. Agora, ó. É um restaurante famoso, pessoal. O pessoal viu chegando aqui a embalagem e falou, ah, eu conheço esse restaurante e tal. Muito legal. Eu não sei qual é qual. Eu não conhecia. Ó. E eu pedi, ó. Só que eu não só pedi prato, tá galera? Ó, o que que eu pedi também? Eu não ia deixar de pedir a especialidade da casa, Marcos. Qual que é? É o torresmo. É o torresmo. Meu, o homem é conhecido como o rei do torresmo. Tem até a foto dele na embalagem. Tem um amigo nosso aqui de Jundia também, né? Ele mexe com o torresmo, né? Ó. Tem a foto do homem aqui, ó. Eu achei que era o João do torresmo. Será que é o João? Será que é o pai do João isso aqui? Porque eu sou, ó. Eu sou novo em Jundiaí, tá? Eu vim morar pra cá em 2015. Mas o João do Meu Mundo Meia Vida, um canal super top aqui, que eu já até tentei gravar vídeo com ele. O pai dele eu sei que ele tem um restaurante torresmo. Será que é ele? Parece, hein? Parece? Parece com o João. Vai que é, né? Ó que legal. Torresmo é vida. Mas que embalagem que eu me apaixonei por essa embalagem aqui. Vamos colocar aqui? Ó, tá escrito assim. Uma porção pra você se espaldar de sabor. Cantinho do Norte, culinária nordestina. Eu achei que era pensando aí, mano. É muito bom gosto nessa embalagem, Eric. Ó, o telefone do delivery, ó. Ó que legal. O Eric consegue pegar aí? É muito linda essa embalagem. Ó. Quando o restaurante é especialista em alguma coisa e faz um negócio desse aqui, eu já me apaixono, mano. Porque isso aqui dá mais credibilidade. Sabe o que eu gosto também de fazer torresmo em casa? É. A galera aí vai acompanhar aí. Torresmo no meio de feijão. No meio do feijão? Na verdade não é o torresmo. É o toicino aí, né? Pega o toicino, sapeca e bota pra cozinhando feijão. Rapaz. Torresmo é algo que meio que vicia a gente ou não? Meus filhos adoram torresmo. Não sei vocês aí, mas... Quando a gente começa a comer torresmo assim na feijoada e tal, eu como muito na feijoada. É, torresmo é bom, né? Depois não pode faltar mais o torresmo. Só que teve um torresmo uma vez que me deu um prejuízo de R$ 1.400. Quanto? Que isso? R$ 1.400? Fui comer e quebrou o dente. Não acredito. É. Então vamos tomar cuidado aí. É. Muito cuidado. Agora ó, o melhor torresmo de Jundiaí, o mais famoso, pelo menos tá aqui. Então agora a gente vai dizer se ele é bom ou não. Eric, você gosta de ter mais? Eu tô curioso pra abrir essa marmita. Rapaz. Baião de dois. Baião de dois. Esse é o seu, você abriu certo. Já. Nunca comi, viu? Ó. Cheirinho bom, hein? Ó, galera. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Um ovinho. O ovinho aqui é tradicional. O ovinho tá legal. Do chefe Marcos aqui ó. Ô Marcos, quem foi que falou que eu sou Nutella aí que eu tô comendo num prato? Veja aí, veja aí. Galera, antes de começar a mostrar, tem uns comentários aqui ó. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. E comenta bastante que é muito legal e nós se diverte que quando a gente tá gravando e nos intervalos do vídeo, eu começo a mostrar pro Everton, ele mostra pra mim. O Eric também mostra. Deixa eu ver aqui Marcos, licença. Pega aí, Everton. Ele fala assim, olha os comentários aqui ó. É. E tem uns comentários bem da hora, né? Tem, tem uns muito legais. Ó, quem? O Pedro Galvão falou do Espoleto. Pedro Galvão, apareça no canal, meu amigo. Estamos com saudade de você. Apareça aqui na padaria. Pedro Galvão, um dos maiores inscritos que o canal tem. Não é Marcos? Eu não sei, eu acho também. Hoje também estamos inscritos aqui no canal. Ou aqui na padaria nos visitando, sabe? Quem? Uma inscrita do canal. Veio aqui? É, eu acho que era. É. Quem segue nós no canal, no Instagram. Às vezes eu chego aqui na padaria, encontro alguém me vê e fala, Ah, Everton Santana é do canal, eu te acompanho e tal. Mas eu não sei o nome, assim. Às vezes não me fala o nome. É... A Giovanni falou que você é dos dela, Marcos. O Everton é Nutella não, gente. O Everton é gente boa pra caramba, viu? Mas não é Nutella não. Mas que é Nutella não é gente boa? O Eric não é gente boa? É, o Eric também não é Nutella não. Os caras que tudo é raiz, pessoal. Os caras que tudo é raiz. O Eric foi criado pela vó, você sabe, né? Ele é saber que aquela criança que recebia, ganhava tudo. Carinho, ah, então esse é Nutella. Ganhava tudo. Então esse é Nutella. É o verdadeiro. Tô brincando com o Eric. O Eric é rapaz do interior, é pé na terra. É, a minha mãe diz que a mãe educa e a avó, bota o mau caminho, né? Marcos, coloca isso assim aqui, Marcos. Gente, assim é bem fácil, né? Ó, o almoço tá muito cheiroso, hein? É, muito cheiro. Você gosta de ovo assim? Eu gosto. Eu só não gosto muito do ovo mole. Ele tá bem molinho. Quem que falou que eu era Nutella? Deixa eu achar, ó. Obrigado, viu? O Silvio falou que a gente tem muita sabedoria pra ensinar. E tem um comentário também, que eu não lembro o nome, que ele gostou da nossa atitude, que nós estávamos ajudando o pessoal, né? Além de divulgando e comprando, né? Se a gente puder divulgar, eu fico feliz, Marcos. Poxa, é verdade. Divulgar no Instagram também. É, no Instagram. É. Eu tô começando a postar umas fotinhas nós almoçando. Ó, o Silvio Pinheiro que falou que... Sete conchas por quê? Cinco de arroz, duas de feijão. E falou que você ficou com o bucho pela boca. Você come, hein, Marcos? Pelo amor de Deus, hein? Se tem uma coisa que eu sei fazer bem, é comer, pessoal. A Licia falou que achou pouco queijo, mesmo naquela marmita. Tinha que ter mais, sem razão. É... O que mais? Cadê? Quando eu viajo pro Mato Grosso, a cada 50km eu tô parando pra fazer uma boquinha. Ô, Marcos, eu não tô achando quem falou que eu era Nutella. Não foi no vídeo da marmita? Ah, achei aqui, ó. Achou, foi isso mesmo. Paulinho Barcelos. Fala comigo. Paulinho Barcelos tá sempre comentando aqui com a gente também. Ó, ele falou que eu tô muito Nutella tirando a comida da marmita e colocando no prato. E que o chefe Marcos representou muito bem comendo na marmita. Ah, ele editou. Porque ele percebeu, é isso que eu ia falar. Ele editou depois, ó. Ah, esquece, chefe Marcos depois ficou Nutella também. O chefe Marcos depois tirou da marmita e colocou no prato. É isso aí, Paulinho Barcelos. É isso que eu queria falar. Então empatou, viu Marcos? Empatou. Que fique bem claro que... Isso não é válido não, viu? Então... Essa parte eu não tinha lido não, hein? Eu acho que você não tá com fome hoje não, Marcos. Você tá tranquilo aí? Tá querendo ler os comentários. Tem algum aí? O João Carvalho. O que o João falou? Boa atitude. Prestigiar também os pequenos empreendedores. Muito legal isso aí. Muito legal, viu? Se a gente puder fazer isso. É isso. É. Muito legal, viu? E tem mais o Pedro Galvão, já falou. Giovanni Carvalho. A padaria Brasil Aprenda e Faça também sempre tá conosco. Também sempre. Ele espera o vídeo do meio-dia pra almoçar com a gente. E o chefe Marcos come demais. Come não, rapaz. Só um pouquinho, tá? Vamos ver quanto que ele vai comer aqui, ó. E Silvio Pinheiro. Um abraço, Silvio Pinheiro. Depois vou achar um aqui. Tem o do... Lá de Curitiba o cara mandou. É muito da hora o comentário dele, viu? Ó, eu já vou fazendo o meu pratinho aqui. Ó, outro pedido aqui, ó. Quem que é? Nós temos que experimentar Conzinha da Lapa. Cidade Paranaense. Sabe quem é aqui em Curitiba? Ou Curitiba aqui em Jundiaí? Patrimônio da cidade. Não, em Lapa no Paraná. Cidade Paranaense. É. Cidade Paranaense. Conzinha da Lapa. Eu até respondi. Quando a gente puder viajar, né Marcos? O que você acha? É, nós vamos sim. Né? É... E a Manu de Jesus mandou um abraço pra você. Ah, um abraço, Manu. Fala pra nós. Eu mandei um abraço pra você, tá bom? Muito obrigado, Manu. Ó, eu vou fazer meu pratinho assim, Marcos, pra experimentar e degustar bem. Mas eu tô gostando, viu? Esse feijãozinho, esse arroz. Olha, uma comida típica nordestina mesmo. É, e a Alicia Fonseca diz que é igual a você. Eu sempre acho que falta queijo, viu? Que falta queijo, é verdade. A Alicia tá sempre comentando também. É. Eu vou lá. Aí, não parece, pessoal? Eu pegava meu arroz e feijão, misturava no dia da manhã. Era assim? Era assim, mano. Era um baião de dois. E colocava ovo também. Tá tudo misturado, não tem jeito. Você vê que o arroz do baião de dois, ele não é arroz branquinho. É, não, é. Ele é arroz raiz. Também. E que dá uma sustância, hein, galera? É uma xepa. Isso aqui é coisa boa, gente. É boa. Vou... Olha, galera. Show. Parabéns. Parabéns, viu? Vou realizar... Tá bonito esse almoço, hein? A minha vontade. Sempre tinha vontade de comer o baião de dois. Não conseguia comer. E cheiroso, hein? Sabe o que eu gosto também de comer? Hum. Não sei se é galera que... A pessoa que é, eu vou fazer igual o nosso amigo. Quem é Nutella não vai conhecer. O feijão andu. Acho que aqui no norte fala outro nome, né? O feijão broto, fala, né? Só aqueles pezinhos que dá no meio do mato, lá não fazia muito. Tirava, desboiava e colocava assim, fazia farofa. Fava bom. É bom demais, viu? Nossa... Deu até água na boca, galera. Nem cimentei, mas deu água na boca, viu? Marcos, olha, eu vou te falar. Eu acho que você vai surpreender com esse prato. Meu amigo... Eu tive sorte. O meu ovo tá bem durinho, viu? Eu amo o ovo durinho. Mas o ovo quando tá muito mole, não sou muito fã, não. Hum... Caseia do norte, né? Hum... Parabéns pra vocês, viu? Cantinho do norte. Cantinho do norte. Cantinho do norte. E agora você me explica. Você que é um cara mais... Hum... Estudado, mais, né? Conhecedor. Como que como um... Um torresmo? Um torresmo? Você nunca comeu com o torresmo? É com a mão mesmo ou com faca? Com a mão mesmo, né? Com a mão mesmo, né? Você come como torresmo? Com a mão. Com a mão. Eu nunca comi com um barco e faca. É. Só não vai quebrar o dente. Custou quanto, você falou? Mil e... Mil e quatrocentos com a mão. Mil e quatrocentos com a mão. Não. Não brinquei com isso. Ele tá bem durinho, né? Olha. Hum... Não sei comer torresmo não, pessoal. Deixa aqui. Depois eu vou pegar um martelo aí. Hum... O seu tá duro assim, viu? Hum... Hum... O torresmo tem que ser crocantezinho assim. Bem crocante, né? Hum... Essa é a parte boa do torresmo, Marcos. Hum... O que você achou da comida até agora? Arroz e feijão? Não. E o torresminho? Isso aqui é divino. Arroz e feijão é divino, viu? Hum... 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 Nossa. Aí você tava quebrando na fase. Ó. O barulho... O som é bonito, né? Realmente eu vou te falar. Isso aqui... É. Hum... 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 Será que tá pra nós dois, Eric? Isso aqui, ó. Porque o Marcos tá meio com medo do dente ali. Hum... 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 Minha filha se deixar, ela come isso aqui inteiro. Ela adora. Costalina e porco muito boa, viu? Hum... 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 Sabe o... O frango do... Do KFC que a gente comeu? Hum... Você vai falar. Esse é o Torresmo do rei do Torresmo. Caramba. Hum... Hum... E esse almoço fez eu lembrar lá na minha casa. Hum... É, quando eu vou pro Mato Grosso, galera, não... Hum... Aí tem muita fartura, mas eu sempre vou lá no feijãozinho, arroz em branco e um ovo. É claro, e aveia fritando, né? Hum... Parece que o gosto é maior, né? Hum... Bem melhor o gosto. Hum... Eu vou lá fritar, não tem o mesmo gosto quando a aveia vai fritar pra mim. Não, e quando vem essa lembrança na nossa cabeça, Marcos, assim ó... Aí você já falou tudo, né? Aí o almoço... Você passa a olhar pra ele e fala, nossa, como é barato um almoço assim, que remete à minha infância. Ó... Ele custou, Marcos, 22 reais. Ah, tem um preço aqui. O baião de dois, o seu é maior que o meu, viu? O seu é o normal, custou 24 reais. O meu é o mini, custou 20 reais. Então o meu, teoricamente, é uma porção pra uma pessoa que come menos. Mas, ó... O que você achou do tamanho do meu? O seu. O mesmo tamanho. Quase o mesmo tamanho, né? Talvez tenha um pouco mais do seu. Você tá me transformando num goloso, viu? Hum... Todo mundo aqui sabe que você come bem. Éric, vem almoçar com a gente, vamos fazer um prato. E a Jaqueline dos Anjos pediu pra gente fazer essas receitas, pessoal, que a gente tá experimentando aqui, pra que o Chef Marcos faça na cozinha da Pandora. Até falou que você ia chorar, não é? Com o Cebola? É... Porque ele chora mesmo. Então... Acho que ele já falou do comentário, né? Pra mim fazer um almoço e ficar chorando. O povo tá bravo comigo, será? Ó... Brabo é o rei do torresmo. Adorei, adorei, Eric. Essa identidade aqui, ó. Rapaz... Muito top. Muito pessoal. Isso aqui é legal demais. Vou até seguir eles lá no Instagram. Então, galera, ó... Espero que tenham gostado. Preço? Vou falar preço, que eu não falei. Ó... Então... Teria dado, ó... Sem um pote de torresmo, que eu pedi aqui como algo a mais, só as marmitas. Teria dado 44 reais. Aí esse pote de torresmo custa 27,90. Realmente o torresmo é mais caro mesmo. Aí foi pra 71, mas ele teria dado 40 e pouquinho. Não é isso? Só que tem um detalhe, ó... Muito importante aqui, ó... Bem visto pelo Eric. Quando a gente pediu no KFC, você lembra do potinho do KFC? Não lembro. Vinha desse tamanho com... Era enganação, né? Um terço preenchido com frango, né? Aí nós pedimos do Popais. Do Popais a gente falou, nossa, a embalagem é mais justa. Mas também... Não tava tão cheia. Não tava tão cheia. O primeiro que surpreendeu. Porque veio... Veio até com mais, né, Eric? Veio pra fora aqui. De torresmo. Então, parabéns, né? Quanto que é só um potinho desse? É... R$ 27,90 o potinho. Bem pago, então. Bem pago. Mas vale, hein? Você gostou da comida? Gostei. Qual a nota que você dá? 10. 10, pessoal. Ó, a gente tava comendo aqui, pessoal, sem conversar nada. Isso acontece quando a comida tá muito boa. Que a gente fica lá pensando, nossa, que comida maravilhosa e tal. O Marcos lembrando lá de quando eu era criança. Aliás, Marcos, você falou que história é essa que você comia quando era criança, de manhã, no café da manhã. O que que é isso? É, no nosso café da manhã. Por exemplo, muita gente que é da roça interior, não tem o pãozinho, não tem o café régua. Arroz, feijão, que sábado no dia. No dia anterior, ele faz aquele... Que horas isso? Umas seis horas da manhã. Uma merenda. Que dá mais sustância pra ir pra roça, né, galera? Que é um trabalho que exige mais. Mais. Muito mais do físico. Quem trabalha na roça entende muito bem isso aí, viu? Mas hoje em dia você não tem mais esse costume. É café da manhã normal. Ah, não. Hoje eu tô de outro nível, né? Não, mas ainda vai ter um pãozinho da véia, né? Cafézinho, leitinho. Aí sim. Mas você lembrou, né, Marcos? Não, mas lembrei sim. Foi muito bom. Sinal que a comida tava muito boa. Isso não pode esquecer nunca, né, pessoal? Bom. É isso. Acho que é isso, galera. Baião de dois. Ficou essa característica pra gente marcada do quê? O arroz é um arroz que não vai estar branco nunca, porque ele é misturado com feijão. Que uma delícia. Adorei. Parabéns pro restaurante Cantinho do Norte. Quando abrir, a gente vai lá visitar, se Deus quiser. E você viu aqui que tem um concorrente meu já? Não. A Rose. A Rose Mary. A Rose. A Rose, fala comigo. A Rose falou que quando abrir e toda a padaria que o Marcos voltar pra aquela correria dele aqui da produção, que o quadro não pode parar. Então a Rose falou que ela pode vir aqui no seu lugar, Marcos. Vai vir ocupar meu lugar. O que você achou dessa ideia? É. Não vou perder esses... Eu tenho que arrumar uma vaga, né? A Rose também vai estar bastante ocupada, né? Vai estar bastante, né? Mas esses pra degustar aqui é o melhor quadro que você fez, viu? E se você gostou, deixa o like, porque esse like que tá fazendo esse quadro acontecer, não é Marcos? E comenta bastante, né? Comenta aqui, galera. Comenta aqui, galera. Comenta melhor. Comenta mesmo. Fiquem com Deus. Um ótimo início de semana pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Valeu. Fique com Deus. Fique com Deus. E aí